Aê na moral, pouco papo e muita putaria que é isso que ela gosta Gosta de bandido mau, pegada sensacional no sexo profissional Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis de brotar na favela Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis de brotar na favela E galopa, pula e frena o seu na xereca Saça na peça, nosso bonde não pesa Vai machucar sua pepeca E galopa, pula e frena o seu na xereca Saça na peça, nosso bonde não pesa Vai machucar sua pepeca Nosso bonde não pesa Afrontosa, quer conhecer a maldade do mundão Ficou sabendo pelas coleguinhas que só tem curtição Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis de brotar na favela Cabelo com bote na favela Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis de brotar na favela Galopa, pula e frena o seu na xereca Saça na peça, nosso bonde não pesa Vai machucar sua pepeca Sua perdição foi conhecer Raul Sua perdição foi conhecer Latão Sua perdição foi conhecer Raul Sua perdição foi conhecer Latão E galopa, pula e frena o seu na xereca Saça na peça, nosso bonde não pesa E aí DJ TG Pits? Machuca ela Machuca ela Machuca ela